Coloque alho no leite e perca peso em uma única noite. Passamos longas horas na academia, bem, alguns de nós. Dizemos não aos nossos alimentos favoritos e algumas pessoas mais corajosas até tentam cirurgia plástica para obter o corpo perfeito. E se dissermos que existem remédios que podem ajudá-lo a queimar gordura enquanto você está dormindo? O Incrível tem uma pequena lista de 5 bebidas naturais que podem ajudá-lo a emagrecer enquanto dorme. Alho e leite não parecem ser uma boa combinação, mas são perfeitos quando se trata de queimar gordura teimosa durante a noite. O alho pode ajudá-lo porque é rico em alicina. O cozimento demais, porém, acaba com alicina, mas no alho cru ela é poderosa. O segundo ingrediente nessa bebida mágica é o leite. Não estamos falando aqui de leite de vaca, e sim de leite de amêndoa ou de arroz. O leite de amêndoas não adoçado contém apenas 30 calorias por xícara. O leite com alho combate parasitas intestinais e acalma a dor ciática durante a noite. Essa dor é muito comum e ocorre devido à compressão do nervo ciático. Você precisará de 6 dentes de alho. O alho cru é muito mais efetivo, mas você pode usar alho cozido se o odor lhe incomodar muito. Um copo de leite de amêndoa ou leite de arroz. Mel para adoçar. Use um moedor de alho para fazer um purê com o alho. Misture com o leite. Beba pelo menos um copo deste remédio por dia. Se você quiser um efeito de alívio da dor ciática, você deve seguir um tratamento médico ao mesmo tempo e não apenas confiar exclusivamente nessa bebida. Quanto aos seus poderes de perda de peso, a bebida estará fazendo um ótimo trabalho ao acordar seu metabolismo à noite sem qualquer ajuda extra. Bebida de mel e canela. O mel pode acelerar seu metabolismo e queimar a gordura teimosa da barriga. É doce, eu sei, mas contém um índice glicêmico mais saudável do que o açúcar e usado com sabedoria não causará problemas. Ele eleva o nível do seu colesterol bom, o que é excelente. E quanto à canela? Bem, no tempo do Império Romano, a canela era tão valiosa que custava 15 vezes mais do que a prata. Ela pode regular os níveis de açúcar no sangue e também é conhecida por aumentar o metabolismo. Você precisará de 2 colheres de chá de mel orgânico. 1 colher de chá de canela orgânica. 1 copo de água filtrada. Coloque a canela em um copo grande. Você tem que ferver a água e depois adicioná-la à canela e deixar por 15 minutos. Deixe a mistura esfriar. Só então adicione o mel. Veja bem, se você adicionar o mel ao líquido quente, ele perderá os poderes de suas enzimas. Para um efeito melhor, você deve tomar essa bebida duas vezes por dia, um copo pela manhã e um segundo antes de ir para a cama com o estômago vazio. No entanto, mesmo uma xícara por dia antes de dormir vai lhe dar mais energia e acelerar o seu metabolismo durante a noite. Bebida de pepino e gengibre. Você vai adorar o sabor refrescante, mas o mais importante é o efeito que tem no seu corpo. O gengibre dispara o seu metabolismo, o limão limpa as toxinas e os pepinos são ricos em fibras, o que ajuda na digestão. A salsa e o coentro são muito baixos em calorias, mas repletos de antioxidantes e vitaminas. Você precisará de um pepino, um limão, uma colher de sopa de gengibre ralado, meio copo de água, um punhado de salsa ou coentro, uma colher de suco de babosa. Comece ralando o gengibre. Corte o limão em duas metades. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, pepino fatiado, salsa ou coentro, gengibre ralado. Esprema o suco de limão sobre eles e adicione água gelada ou a temperatura ambiente e misture. Se você não tem um liquidificador, também pode usar um mixer. Coe o suco e despeje-o em uma jarra. Beba todos os dias antes de ir para a cama durante uma semana e você verá mudanças positivas na forma do seu corpo. Você pode mantê-lo na geladeira por até dois dias. Bebida de leite e noz-moscada Normalmente pensamos em leite como algo engordante. No entanto, pesquisas divulgadas no European Journal of Nutrition provaram que não é necessariamente assim. Na verdade, não foi assim em 11 de 16 estudos. Se você tomar leite regularmente, ele pode impedir que você obtenha gordura extra, a qual você não precisa. Você precisará de Uma xícara de leite de vaca orgânico integral ou leite sem lactose. Uma ou duas colheres de sopa de mel. Uma pitada de noz-moscada. Aqueça o leite. Ele precisa estar morno. Em seguida, adicione o mel e a noz-moscada ralada e misture tudo. Essa bebida deve ser feita na hora. Não deixe na geladeira ou em qualquer outro lugar. Chá de dente de leão Talvez você conheça o livro Dandelion Wine, um ótimo romance de Ray Bradbury. Mas nós apostamos que você nunca pensou em dentes de leão como queimadores de gordura. Nós adivinhamos isso, não é mesmo? Clique nesse botão do dedão pra cima se acertamos. O chá de dente de leão é um super-herói quando se trata de emagrecimento. Além de todas as suas propriedades medicinais, ele pode ajudá-lo quando você se sente inchado. Fazer esse remédio é muito fácil. Você não precisará das pequenas flores, é claro. O que precisamos é da raiz ou das folhas de dente de leão. Se elas crescem em algum lugar perto de sua casa, então é mais fácil ainda. Caso contrário, você pode comprá-lo já seco em lojas de produtos naturais. Apenas adicione água quente e deixe ferver. Você pode transformar em um hábito tomar esse chá às 22 ou 23 horas, dependendo de quando você vai pra cama. Chá de gengibre e limão O gengibre tem muitos efeitos positivos no organismo. Desde reduzir a dor muscular, melhorar a saúde do coração, tratar a indigestão e até mesmo baixar os níveis de colesterol. Quando você adiciona limão e usa esses ingredientes para preparar um chá, isso se transforma em um excelente remédio que queima gordura. Dependendo da quantidade de chá que você quer fazer, você pode decidir quanto gengibre deve usar. Se você não gosta muito por achar picante, experimente preparar com cerca de 2 centímetros de gengibre e uma fatia de limão. Basta cortar e ferver. Você pode encontrar a proporção que mais lhe agradar tentando diferentes opções. Você já testou algum desses remédios? Compartilhe seu resultado na seção de comentários abaixo. Curta este vídeo se você gostou. E inscreva-se para ficar no lado incrível da vida.